Sai esconder o que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o filho fez que olhar foi traidor Me entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, solicitar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que esta vida entre assim Como se fosse o sol desvigilando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, roubendo, roubando, rasgando meu corpo Então eu, chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando É louca, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando E não dá mais pra se curar E foque coração E foque coração E se perder e se perder e se perder e se achar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que esta vida entre assim Como se fosse o sol desvigilando a madrugada Eu quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, roubendo, roubendo, roubando, rasgando meu corpo Então eu, chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando É louca, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra se curar Explode Explode Coração Coração Aplausos 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 Aplausos